Alguma coisa, pastor Mário Souza, nos últimos dias que o pastor ouviu, que o pastor queira trazer aqui à tona, à cena, para esclarecer os nossos queridos ouvintes, espectadores? Eu tenho dois assuntos, mas o primeiro é um dado histórico. Hoje, 29 de novembro, acontece um dado interessante. Entre os dias 27 e 29 de novembro de 1947, anotem aí, gente. Entre 27 e 29 de novembro de 1947, aconteceu um dado de fundamental importância para o povo hebreu. Foi aquela famosa Assembleia da ONU, sabe, pastor Samuel? Que aconteceu em 1947, quando ali ficou definido de uma vez por todas o Estado judeu que brotava, né? Onde o brasileiro Oswaldo Aranha teve a sua participação direta, pois ele foi o presidente daquela Assembleia. E tudo aconteceu na véspera do dia 27, porque o dia 27 caiu numa quinta-feira, que foi a última de novembro, que é feriado nos Estados Unidos, essa quarta e quinta-feira. Quem está nos Estados Unidos agora sabe disso. A semana passada, por exemplo, aconteceu isso, que é o Dia Nacional de Ação de Graças, que lá é feriado, é um segundo Natal. É o Dia Nacional de Ação de Graças. E estava sendo tudo elaborado para que houvesse essa Assembleia, e já havia uma equipe trabalhando nisso desde maio daquele ano. Em setembro, essa Assembleia voltou a se reunir, marcando para novembro esse desfecho. E ali, naquela ONU, estava com cerca de 57 delegados, representando 57 nações. E na quarta-feira, dia 26 de novembro, tudo indicava que o mundo árabe ganharia. Ganharia e Israel perderia essa oportunidade. Foi quando Oswaldo Aranha, aproveitando que o dia seguinte, 27, seria o Dia Nacional de Ação de Graças, feriado, ele protelou a reunião para o dia 28 e 29, quando ali, depois, com esse adiamento que ele fez, ali os homens, como Naum, também o próprio Davi Ben-Gurion e outros trabalhando, conseguiram reverter o quadro, convencendo gentes. E no dia 29 de novembro, então foi feita aquela Assembleia, e foi, olha, levou cerca de três minutos. Oswaldo foi muito rápido, perguntando os que concordavam, fizessem o sim, os que não concordassem, fizessem o não, os que fossem se abster, também se pronunciassem. E ali, uma coisa muito rápida. E antes disso, o que os judeus não haviam conseguido antes, e o Oswaldo conseguiu adiar, os árabes, quando chegou no dia 29, eles tentaram também adiar. E aí, o Oswaldo brecou. Não aceitou mais a adiação e colocou em votação. Por aí, a participação dele foi fundamental para isso tudo, né? E ali, Samuel, por cerca de 33 votos a favor, 13 contra, 10 abstenções. E teve uma nação ausente, justamente a da Tailândia. Essa estava ausente. Então, dos 57, 33 votaram a favor ao Estado, a divisão palestina ali. 13 foram contra, 10 abstinências e uma nação ausente. A partir dali, Israel ficou sendo reconhecida, o seu Estado, né? Cumprindo isso ali, Isaías 66, 8. E aí, começou todo um processo, né? De preparação, um projeto de adaptação, para que se fizesse, então, a emancipação, coisas que veio acontecer no dia 14 de maio de 1948. Exatamente seis meses depois, aí ali, no dia 14 de maio, foi aprovado também por todo o parlamento hebreu. E a partir dali, Israel tornou-se um Estado. E David Ben-Gurion tornou-se o seu primeiro ministro. Então, foi uma coisa realmente histórica, fantástica para Israel. Começando ali, exatamente, o quê? A revigoração dos ossos secos. Israel foi disperso em mil, no ano 70. No ano 70, com a destruição de Jerusalém e do Templo. E dos anos 70, até 1948, porque foi quando ele oficialmente se tornou Estado, né? Porque em 47 foi a aprovação da Assembleia. Então, foram cerca de 1878 anos, Israel fora do seu território. Daí, fora dos sacrifícios, do templo, nas outras nações. Enfim, tornou-se um verdadeiro vale de ossos secos. E a partir de 1948, então, para cá, Israel começou todo o seu processo de restauração. E hoje, essa nação, e o mundo inteiro conhece, uma nação poderosa em eletrônica, em tecnologia, em poder militar, em poder financeiro. Enfim, isso tudo é o cumprimento da profecia do profeta Ezequiel. É bom ler os capítulos 36 e, nesse caso aqui, especificamente, o capítulo 37. É uma profecia de 2.600 anos. Então, a restauração nacional de Israel já está pronta. São 74 anos. Agora, está faltando a restauração espiritual que dá-se-á no período da Grande Tribulação, logo após o arrebatamento da igreja. Então, a lição do próximo domingo é justamente a restauração nacional e espiritual de Israel. Então, a nacional já aconteceu e só estamos aguardando. Eles, né? O toque da trombeta, a igreja sobe e continua o processo deles. Mas, já essa restauração espiritual, nós, igreja, já estaremos lá no céu. Portanto, é uma data importante essa de hoje. E veja que a participação... Até havia os que diziam o voto Minerva de Osvaldo Aranha e tal. Não foi bem um voto Minerva, porque houve essa votação de 33 a 13, com 4 abstenções. Sendo que a participação dele foi muito, muito mais importante do que qualquer projeto Minerva. Ele conseguiu brecar, aliás, adiar, quando a votação estava, até então, perdida para os judeus. E depois ele conseguiu brecar quando os árabes queriam que adiassem. E esse movimento que ele fez ali naquela Assembleia mudou pareceres, mudou votos. E, com isso, a ONU reconheceu o Estado judeu naquela região. E isso já se completou 74 anos em maio próximo. Já estamos indo para os 75 no próximo mês de maio. Mas hoje já está fazendo 75 da Assembleia. E, no próximo mês de maio, 75 da emancipação. Tanto é, pastor Somerá, é tão importante essa data para Israel, de 14 de maio de 1948, que é o único feriado civil que eles têm em Israel. Todos os feriados em Israel são religiosos. Páscoa, Pentecostes, Rosh Hashanah, que é o Ano Novo. Também a própria festa dos tabernáculos. Quer dizer, não tem outro feriado civil a não ser este, que é o feriado da emancipação, da independência de Israel. A partir de 14 de maio de 1948, eles comemoram com muita ênfase. Muita ênfase. E eles têm um carinho todo especial por Oswaldo Aranha e pelo nosso Brasil. Fica aqui esse dado registrado. Dado importante, e como o pastor Mário sabiamente colocou aqui, tem a ver com o kairós, com o tempo de Deus. Verdade, verdade. Agora, então, o povo judeu, o povo israelita espalhado durante milênios em várias nações, como diz, se assim podemos afirmar, pastor Mário, numa passagem bíblica, no Antigo Testamento, salvo engano em Isaías, que num só dia Israel voltaria a ser nação. 66 hoje, se você puder ler. Ah, tá. 66, 68, último capítulo de Isaías. Último capítulo do... Versículo 8. Versículo número 8. 66, 8. Então, vamos lá. Tá escrito aqui, olha. Então, só pra corroborar com aquilo que nos foi aqui dito, 66, 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Uma pergunta. Quem viu coisas semelhantes? Poderia fazer nascer uma nação num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas, Sião, mal sentiu as doras de parto e já deu a luz a seus filhos. Eita, mano. Uma profecia que levou mais... Olha, 2.700 anos essa profecia, né? Que que é isso? Diz aí Isaías a Jesus, 700 anos e mais dois anos pra cá. Cerca de 2.750 anos, quase 2.800 anos. Agora, a restauração espiritual em massa, pastor Mário, se dará apenas no período da grande tribulação. E mais especificamente, no final dela, quando Jesus descer, né? Pra defender os judeus das tropas do anticristo, que eles vão ver as marcas de Jesus, né? Eles vão perguntar que feridas são aquelas, que ele vai dizer que são as feridas, que ele se feriu na casa dos seus amigos. Zacarias 13 e 6. Então, eles entenderão, cairão as escamas dos seus olhos. E eles entenderão que aquele Messias poderoso que ali está, os livrando e os dando vitória, é o mesmo que eles transpassaram há milênios atrás. Tchau, 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 tchau.